Porque mesmo com o frio, gente, o pessoal não para de aprontar aqui em Três Lagoas, hein? Olha só, uma mulher foi atingida com tijolos pelo marido, briga de marido e mulher, Alfredo Neto. Mesmo com esse frio aí, o pessoal tá brigando. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Sim, Ana. Nem o frio inibe. A violência, a discussão, o caos, como diz o pessoal no jargão policial, o caos, ele já está entranhado na sociedade. Mas foi ao contrário, Ana. Quem levou a pior dessa vez foi o homem. Foi o homem de 52 anos que teria ido com a companheira em um bar ali no bairro Fila Piloto durante a noite. Começaram a tomar umas cajibrinas, se embriagaram e no retorno pra casa houve uma discussão. Para a polícia, a mulher disse que ela e o companheiro estavam em um bar, resolveram comer um espetinho e durante essa bebedeira e esse espetinho que eles estavam lhe comendo, o homem teria partido para a jogatina. Foi jogar sinuca, apostado, cada partida 50 reais, já teria perdido duas partidas. Então, a mulher resolveu ir embora e chamar o marido para ir embora também. Homem esse que não gostou de ter tido a partida encerrada ali, gostaria de ter tirado o tirateima, mas não deu porque não tinha um dinheiro para pagar aí esta aposta a qual o homem tinha perdido. Então, a mulher decidiu ir embora. O homem, incomodado com a situação, começou a discutir com a mulher e tentou levar a mulher à força para dentro da residência dele para ambos manterem relacionamento, o que a mulher não queria. Diz que ia para a casa dela, onde ela iria dormir. Durante essa discussão entre ambos, a mulher teria pego um tijolo e desferido um golpe contra a cabeça do homem, que acabou caindo no chão. Esse cidadão acabou ali se revoltando com a situação, levantou, tentou ir para cima da mulher, mas devido à hebreguez e a tijolada na cabeça, acabou sofrendo outra queda e levou mais outra tijolada e uma paulada na região, além das costas. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados lá no cinturão verde, aonde esse casal reside. E a vítima foi socorrida e levada para o hospital auxiliadora, com uma aparente lesão na cabeça. Mas não tinha traumatismo craniano, ficou em observação médica, não corre risco de morte. A mulher acompanhou os policiais até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde relatou a versão dela. Disse aos policiais o que teria ouro. Os policiais descreveram ali a versão do homem a qual eles conversaram no momento que ele estava sendo atendido no hospital auxiliadora. Agora ficará para a segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia de área que atende os crimes registrados ali na área leste de Transagúz, levar esse caso para frente assim que o plantão voltar ao normal, convidar esse casal para conversar e ouvir aí de ambos o que ocorreu de fato para acrescentar nesse inquérito policial. Briga, né, Alfredo? Briga de marido e mulher. Ô, Alfredo, a gente coisa assim, mas a situação é grave, né? É complicado o que acontece. Ô, Alfredo, mas uma outra situação lamentável também é um filho que ameaçou a própria mãe. Isso mesmo, Ana. Ontem, enquanto a Polícia Militar, a Força Tática e o Corpo de Bombeiros atendiam a essa ocorrência lá no Cinturão Verde, por volta de 21 horas, uma mulher de 46 anos ligou no 190 da Polícia Militar informando que o filho, um homem de 25 anos, estaria quebrando o hotel a qual ela tem e atende a sociedade ali junto com o esposo e também com o filho, devido ali o mesmo não ter gostado de ser cobrado por sua genitora de ter responsabilidade com o local. Para os policiais militares da Rádio Patrulha que foram ao local, a mulher relatou que administra esse hotel ali no Jardim Alvorada, próximo ao Parque de Exposições, e devido ser o período ali de feriado, ela teria passado o dia inteiro trabalhado, dado folga para uma colaboradora que ajuda no atendimento, e durante a noite, precisando descansar, teria pedido para o filho assumir o plantão e tomar conta ali do hotel. O mesmo teria se negado a assumir a administração do local, devido querer sair, ir para a rua festejar com a namorada, e devido esse momento ao ouvir da mãe que deveria ter responsabilidade e ajudar nos afazeres do empreendimento que é da família, o mesmo teria se revoltado e tentado bater na própria mãe. Só não conseguiu porque a namorada o impediu, e o mesmo, na tentativa de acertar um chute na mãe, teria acertado uma porta de blindex, porta essa que acabou quebrando, estilhaçando no chão. Após essa tentativa de agressão contra a própria mãe, o homem de 25 anos seria entrado em um carro junto com o namorado e deixado o local. A mulher acompanhou os policiais até a Polícia Civil, a DEPAC, aonde foi registrado o boletim de ocorrência por ameaça e violência doméstica. Agora ficará para a 2ª Delegacia de Polícia Civil, que também administra os casos policiais daquela área, ouvir esse jovem de 25 anos e dar prosseguimento ou não no inquérito policial, caso a vítima mantenha o interesse de representar criminalmente contra o próprio filho, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Lamentável. O filho, ao invés de ajudar a mãe, dando duro, trabalhando, cuidando do próprio patrimônio, do estabelecimento comercial, está aí dando dor de cabeça para a mãe. Muito triste o que a gente tem visto e tem acompanhado ultimamente ocorrências, notícias como essas, né? Muito complicado. Alfredo, eu queria aproveitar você que está aí nas ruas da cidade. Como que está esta manhã? Está friozinho aí? Hoje a temperatura está mais agradável. A gente já vê que o sol saiu agora pela manhã. Como que está aí nas ruas da cidade? Ana, graças a Deus, está melhor do que os outros dias, está mais agradável. Apesar que o sol está auxiliando um pouquinho, está ajudando. E a gente, vou até virar a câmera aqui para quem está nos assistindo, que as pessoas que estão indo ao trabalho, estão indo aos seus afazeres, estão sim utilizando blusas de frio, mas não estão naquela blusa carregada como dos outros dias, já que o que está mantendo a sensação térmica um pouco mais baixa no dia de hoje, Ana, é o vento. O vento que está deixando aí aquela sensação térmica de temperatura menos do que está sendo registrada nos termômetros. Mas o sol está auxiliando para aqueles que vão ficar expostos ao sol, que vão esquentar um pouco o corpo, estão aproveitando. Então, dá uma sensação um pouco mais agradável, de um dia mais agradável. E a gente vê que as pessoas, a movimentação nas ruas da cidade já volta a ser um pouco mais intensa. Nos demais dias, a gente via que até a movimentação das pessoas nas vias públicas eram mais reduzidas devido ao tempo. Algumas pessoas que tinham algum compromisso, até desistiam de fazer, deixavam para outra hora para não sair no sol, no tempo, perdão, para ficar exposto, porque o tempo estava bastante frio e foi uma mudança repentina. As pessoas que ficam mais na internet viajando em outras coisas, não acompanham o RCN Notícias, não acompanham o TVC, não estão atentos nas informações do tempo, nos avisos, acabaram sendo pegas, desapercebidas, de surpresas e acabaram aí, muitas se assustando com o tempo, já que o frio que chegou não foi aquele frio que a gente está acostumado a ver, uma mudança de tempo de dois em três dias para o frio sim chegar. Foi uma mudança repentina, foi num final de semana que o tempo já começou a mudar e começou a esfriar e no outro dia já amanheceu nublado. Então, assim, as pessoas que estão indo à rua estão hoje indo um pouco mais expostas, os semblantes estão um pouco mais melhorados nos rostos das pessoas que estão enfrentando esse tempinho fresco, frio. E a gente vê que o sol está auxiliando. E acreditamos aí, Ana, que durante o dia a sensação vai dar uma melhorada aí porque o vento começa a ser, a levar bolsas de ar quente para as outras regiões. Então, a gente vê a circulação de ar quente um pouco maior e as pessoas voltam aí à rotina normal. E aos poucos, o clima natural de Três Lagos vai voltando para nos trazer aí a alegria. Porque não sei você, Ana, mas eu mesmo sofri, sou matugrossense nato, adoro, amo calor. Ah, eu também sofri orienta, viu, Alfredo?